Opa! Fala aí, galera! Beleza? Six aqui, voltando com vocês em Mafia 3 e o seguinte, galera. Ah, meu nome é Lincoln Clay. Lincoln Clay. Opa! Ih, caralho. Meu nome é Lincoln. Atraia o Sant'Angelo, né? Que queria matar... Ele já tá aqui, velho! Caraca, velho! Aí, aqui tem uma galerinha do mal. Ajuda aí, pessoal! Ih, a Nossa Senhora, o Berk. Deixa eu ver... Granada. Caralho! Ó, não sei se ele tá lá, né? Só os capangas dele, né? Maraca, velho! Caramba, o cara saiu de lá pegando fogo, tá vendo? É o maluco? Ele já veio aqui só pra morrer, velho! Oh, que loucura tá aí. Você... Você deve ser... Fenegar. Meu nome é Lincoln Clay, velho, velho! Nego? Lincoln Clay? Essas coisas significam a mesma coisa. Nossa, esse vídeo já começou como? Violente, ó. Que isso, velho? Ué, como assim, mano? Ele já não matei o cara, velho? Puta ferula, velho. Ué! E tá vivo, velho. Ah, mano, esse jogo aqui tá cada vez mais bugado, velho. Caralho, o cara não morre, tá? Tá, mano. Alguém me explica o que tá acontecendo aqui, velho. Mano, acabei de te matar, velho. Caralho, nossa sorte foi recargar também. Quem que vai chamar a polícia? Ele aqui de novo, né, cara, basicamente. Que loucura, tá ligado? O jogo tá meio doente, né, velho. Ah, mano, chamaram a polícia mesmo. Pô, a polícia já chegou. Caralho, mano. A eficiência me assustou agora. Olha, que doze na minha boca aqui, tá? Nossa. Fala sério, mano. Tivemos que matar o cara duas vezes, tá? É uma penada. Caralho, carro maldito. Tá, bom, qual que é o nosso próximo passo aqui, que eu nem tô ligado. Ah, o próximo sargento e capo, né? Nossa, esse vídeo aqui começou daquele jeitão já, mano. Maltas confusões. Tá, galera, quase chegando lá. Nossa, eu subi o morro daqueles, hein, cara. Que bom. Descer isso aqui no Sleep Tokyo deve ser massa, hein. Nossa, você viu o tanto de bandido que tinha ali embaixo? Ai, foi mal. Opa. Vamos ver, tá, que tô aqui já. Se eu não tivesse ido por isso, se eu tivesse feito o que ela fez, eu provavelmente seria tão blindo ao mundo como qualquer pessoa. E aí, já intrusou, mas... Eu queria usar o banheiro. Pensa, maldita, esse maldito disco, ué. Olha aí, o Steppenwolf. Ha, ha. Massa, bom. Vamos continuar, né, galera? Ainda quebra a plaquinha do tio. É um... Resolveiro, né? Um ordinário. Nada mais aí. Você nunca ouviu o Enzo Conte? Você acha que Sammy mencionou ele uma vez ou duas? Ele é 61. O que é? 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 Ele começou a explorar o rádio e mudou para o industrialismo. Tudo o equipamento de construção e suprimentos para o casino... ferro, ferro, moldes, que tipo de coisa... Tudo foi enviado através do treinamento de Enzo. Toda essa coisa tem que ser custa milhares. Enzo não só enviou ele a qualquer cara que entrou na porta. Marcano é um filho, então ele tem que ter um parceiro, alguém que é legítimo. Se ele faz, aquela pessoa está escondido. Eu fui para o papel, é um maço de Deus. O que significa que precisamos ter Enzo para nos dizer quem ele é. Segundo minhas dicas, Enzo não é um grande fano do casino. Ele acha que qualquer pessoa que não é, Sal Marcano vai acabar com fã. Então eu posso usar isso para flipar? Talvez ele tenha que estourar muito bem, mas é valeu um peito. Ele ainda está envolvido na rua e tem que colocar toda aquela indústria em algum lugar, então eu vou começar lá. Uma vez que eu coloco o seu distrito, eu lhe dou uma chamada do motel, of e de fora. E se isso for falhar, você sempre pode dar um Hanoi Hangman. Aquela carinha, porra. Não gostei da piada. De chão, armas. Tá, vamos ver quem é o nosso contato aqui. O Tony DeMarco. Tenente Enzo Conti. Trabalha pesado para fazer os pagamentos ao seu capo em Frisco Fields. Ele é um velho determinado que ralou bastante até ser removido a tenente de Berkeley Mills. Enfrentando... Enfrentar o Enzo será o primeiro passo em direção a descobrir a identidade do seu capo e que merda estão fazendo em Frisco Fields. Belezura, vamos lá. Olha quem é que é. É bom ver você e respirando, Connie. Não, cara. Ele ficou meio louco quando você foi levado para o warehouse em River Row, mas eu estou bem. Eu ouço que você conhece algo sobre a Barclay Trainyard. Sim. Isso é mais independente entre os dois de nós. Esse amigo de sua cara em um bom tan suit figurem que você precisa de olhos e olhos para o Pete Santini de transporte. O que Santini está up para? Ele é o proteção aqui em Barclay. Você quer ver o que você colocou em um tremendo onde é para o que é, você tem que pagar o Pete de pessoas. Parece que é um tempo pequeno para o Marcano de Marcos. Dê o cara a pena. Você sabe por que esse cidade tem tantas armas? Marcos e Enzo tem Santini em dirigir. Você põe eles e você põe os seus negócios e você põe o Pete de Marcos. tudo bem, eu vou ver o que eu vou pegar minhas mãos naquela mapa, eu estou vendo você Drill, cria-se na gente Santini, veja o que eles têm a dizer aqui, mano, um bagulho de armas, tá preu lá, houve um mapa de armas de Santini, do Santini, né, então vamos lá, galera, bom que já está perto, é um esquema, hein, se eu vou aqui vai dar bosta, é, acho que a Thalia aqui não vai dar muito certo não, hein, putz, travei o carro aqui, mano, ah, bom, mas se eu tivesse vindo por esse lado aqui, a gente ia passar aqui, dar um puta saltão, nossa, ia ser massa, caralho, tá, vamos chamar um novo carro aqui então, chamar o carinha para eu pegar uns suprimentos, é, pessoal, o bicho aqui vai pegar, cara, nossa, tipo, mano, tem muita gente ali, cara, a gente precisa dar só 30 mil de dano, caralho, cara, lá parece que o dano vai ser baixo também, né, talvez, tem um monte de maluca aqui, velho, tá muito longe, né, ouh e aí 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 A partir mantinha e aí e aí aí é Eu nunca vou parar de olhar Acho que fim das contas Caraca, metralheu o maluco com a pistola Ah, tem um maluquinho aqui Pra ele não virar, a gente pode pegar ele pelas costas aqui, ó Já era Não Caramba Dá pra simplesmente quebrar isso aqui Tem que destruir, cara Então, pera aí Puta que pariu Os caras tão de boa Ah Pô Puta explosão, os caras nem negócio Não tá, né Tchau 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 Pensa uma hora pra você investigar os bagulho, hein, carinha Só sei que tinha umas caixas possuídas aqui de novo, né Tchau 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 Caralho, explosão Caramba, mano, dei muito tiro nesse vagabundo Ai, caralho Caralho, mano Mano Por que está me fuzilando tanto assim que fez eu consumir todos os meus medicamentos, cara? Que loucura Ai, caralho Caralho, você morreu primeiro Vamos testar um bagulho aqui Tem as execuções brutais que eu, na verdade, nem estava fazendo, né, velho Tipo, umas mais brutais ainda, cara Tem que segurar o botão e eu não estava fazendo, fazia de vez em nunca, né, mas tem que fazer mais E é da hora as animações aí Você trabalha com o Santini, eu quero saber o que ele está fazendo O Sr. Santini está fazendo algumas coisas pequenas de armas de tempo Eu, 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 eu sei onde ele está estacionando o dinheiro Me deu trabalho aqui, então eu vou matar ele logo Eu quero arrastar um pouco de dinheiro em Barclay Caralho, eu vou te dar Lá vem ela, galera Tadinha, eu furei o pneu dela ainda Deixa eu ver aqui, agora tem outra aqui Antes da gente descer lá pra baixão, né Bom, galerinha, já resolvi os problemas aí das armas na rua, né, porque muita violência Falta só um lá que eu fiquei com preguiça de ir, porque eu estava muito longe, mas eu resolvi que estava aqui E já posso falar aqui com o maluco, né, cara, com o demarco Eu, hein Eu era da louco essas loucuras, né, velho Vou falar com o cara aqui Goddamn, você faz uma impressão, cara Não me dá uma ofensa por isso Olha, não está bem com Santini Que as pessoas pensam que não precisam pagar por proteção E parece que ninguém truste ele para lutar contra as armas como usual Imagina que isso se tornou muito maluco Hum, tem ele, Enzo e o Marconi olhando maluco Vamos lá para o trem Santini está lá agora, tentando descobrir o que ele vai fazer Foi tudo bem, Connie Keep it talked up out there Não? Tá bom Queria mesmo Porcaria mofada aí Bom, agora então vamos atrás desse tal de Santini aí, galera Eita Santini Ei, querida Ai, encosta no meu carro Vai estragar ele Tá, dessa vez eu vou pegar o caminho correto aqui, galera Vê se é a montanha do Monte Aquino aqui, ó Só no... no Slip Tokyo Eita Nossa, a parte aqui da cidade só tem carro, velho, mano Nossa, quando você vê esse monte de pontinho vermelho aqui, você fala Caralho, pegaram o sarampo, cara Bom Já vim aqui, né Vou tentar entrar por aqui, cara Desde aquele lado tá muita gente, né, cara E vai como entrar por aqui, né, primeiramente Acho que... Ah, mano Ah, tá Ufa Entrar por aqui, mano É... 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 Esses barulhinhos que os caras fazem é muito engraçadinho, né Não Acho que foi apenas a minha imaginação Não, ninguém te chamou aqui em cima, tio Tá indo logo Acho que o outro nem... nem tinha um, beleza Tem alguém que tá... tá mal ali, mano Vai ter que dar um jeito de matar aqueles dois, velho Tem um outro cara lá na frentona também Eita Eita Quase que eu me dou mal, cara Pes... Você sabe... Eu realmente pensava que poderia fazer isso funcionar Acho que você estava errado Pes... Tá Tá Aqui, vamos... Passar pro... Bunker, cara Pra pegar essa... Stromer aí, né, cara Basicamente Fla... Tem um pouco disso Você tem o teu conhecimento . . . . . . . . . Eventually, I got a witness to come forward with information that implicated someone other than Sammy Robinson. . 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 roube carro sem ser detectado é uma coisa meio né para mim tanto faz porque eu faço carro aqui de graça mesmo os carros aqui bem mais da hora do que os que tem na rua só que é bom se tivesse arranhado a lataria está amor e aí e aí e aí e aí e aí e lá pegar a última arma automática e olha só aí mano e ela tem uma força do capeta né vocês viram aqui ó dano tem mais qualquer outra aqui é quase que nem essa e vixi bem maior que as outras aí e aí sim mano aí sim e reforça os pneus irá torná-los resistente a tiros agora sim vamos para o vietnã tá mas agora para a gente limpar esse distrito mesmo temos que lidar com esse maluquinho aí depois esse último aqui a gente pode passar para o ainda tem esse aqui também né frisco fields vai vendo aí de acordo com o que eles foram passar para a gente né bom mas peguei a última arma que eu queria ali de arma automática e resistência a tiros dos pneus é cara uma coisa que estava chato de anel mas cara toda a hora de estourar no pneu meu e aí e aí e aí O que eu esperava? O que eu esperava? Não era um erro. Não era um problema. Nenhum. Ninguém me disse que você trabalha no dom. Talvez você tenha uma informação para mim. Agora seu nome é Maria, certo? Sim. Maria Bova. Eu tenho apenas um dom um pouco de meses. Acontece recebendo. Eu sei. Glamou. Paul Simmons runs o lugar. Todos os chamam ele Puppe, though. Você tem que para o que ele? Para o que? Dumpir waste em o bairro. Extortar drivers de outros companyses. Mas... Não é o pior que eles estão fazendo, é? Mestre? Eles matam pessoas. Puppe... Mestre Simmons... Não sabe como manter seus filhos no telefone. Mas ele estava discutindo com um dos... Cleaners. Dizendo que eles foram pagados para sair de alguém. Você sabe quando esses cleaners estarão por aí? Não. Mas alguns dos outros que trabalham para o dom. Poder. Eu vou procurar informações sobre esses cleaners. Along com o resto do dom. Vai tudo bem, Maria. Você fez o mesmo jeito. Mestre Simmons. Mestre Simmons. Poder saber mais sobre o dom. E os corpos. É... É... Lugar legal, né? De jogar corpo lá. Senão no lixão mesmo. Pô... Que cheiro estranho, né? Será que tem um... Um defunto no meio? Ó... Bom... Vamos lá então, galera. Dá um jeito nesse... No puppy. Puppy! Puppy! Pô, mano. Que pouco é um pote aqui, velho? Moral, mano. Pô, mano. Que pouco é um pote aqui, velho? Moral, mano. Beleza. Chegamos então no lixão. Pronto, já eliminou o primeiro lixo. Pera, memo. Precisa de todo esse teatro aí, velho. Opa, esse já foi um bom dublê, galera. Pera, memo. Precisa de todo esse teatro aí, velho. Precisa de todo esse teatro aí, velho. Tss, 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 tss. Tss, tss.... Tss, tss, tss. What? Ah, se junta ele ai vai! Sabote o lixão Sabote o lixão Sabotar o É o topo Ai, qual que eu chego ali Dentro desse bagulho Que caralho Wtf Ah tá, já entendi como que eu chego lá Não gostei disso Droga Vou pegar um coletinho aqui de grátis, né? Será que é um colete lixo? Vem cá colete que eu vou lhe usar Fica até se eu colocasse um caminhão e subisse ali, talvez até conseguiria entrar, mas depois passar ele Caralho, será que é foda, hein? Mentira, nem tô sentindo Você pode imaginar que Mardi Gras está perto de você sem ele? Mardi Gras sem o padre Lú? Oof 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 Eu acho que... Eu acho que ele está morto Mas vocês não se livram de corpos aí? Só... Só jogar ele aí no meio E aí, velho É uma velha safadinha, né? Deixando isso aqui ó, pendurado aí, né? É... 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 Ah... Tem um presunto enroladinha ali ó, quem curte presunto enroladinho, massa né? É... É... Sai da frente! Vai explodir! Ele não é besta de explodir com a gente aqui, né? Vamos ficar admirando gente morta, cara. Sem problema. Feche. Prudiu. Tá, agora a próxima já tá aqui no esquema, então vamos lá. Nem testei a arma nova, né, cara? Putz. Isso que é foda às vezes ser o rei do stealth também. Esse cara deve ficar puto. Bom, agora aqui... Pode... Não, mano. Putz. Interrogar, cara. Se pá, o maluco vai sair fora de barco, hein? Isso não é legal. Caramba. Não sei. Não sei. Tem que a gente não dá uma sabotadinha, né? Não sei. 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 Só dar um sustinho e depois ir matar, né? Bom. Tá. Agora... Ah, tem uns lixão aqui pra destruir. Oba. Vamos poder testar a arma. Eita. Caramba. A gente vai jogar lixo no rio, velho. É legal, velho. Não sei. Não sei. Porra aqui, tá ligado? Tudo bem. Tá, beleza. Acho que acabamos por aqui, né? Tá só na surdina aí, roubando o veículo, cara Mas no 2 tinha aquele esquema de você Roubar na surdina assim Só que com uns grampos, né, velho Só no lockpick É massa Pegar esse carro pra ir até o meu carro Faltava entrar dentro do outro carro Já pilotando, hein, ia ser foda Tipo o Jaspion quando entra no Dylion Deixa eu ver aqui Ó, já tem aqui do lado, pera Tem que dar um rolezinho pra chegar lá, né Eu já tenho cheio de cara aqui de novo Acho que ele vai ter que ir aí pra eliminar o Chefe do Lixo O Chefe do Lixo O Lixo Mãe O Lixo Mãe Master Pra não te matei que você era gatinho Tá um brilho lá, velho Bom, acho que era só matar, né Tô matando Alô, otários Tá, tem mais um ali Bora lá Nossa, não encostou no carro da polícia Tá bem Falou, otários Mano, correndo um monte A polícia não vem atrás, tá vendo? Meu Deus Se fosse no Mafia 2 a gente já tava fudido faz tempo Nossa, mano, bater de frente com o caminhão de lixo Aí A história já caiu um monte de lixo em cima de você Ai, ai Ai, ai Caramba, velho Tem que matar todo mundo, mano Tá, dessa vez Vamos, vamos matar então Assim, geral Tipo, na metrante Ah Só esse aqui que tá cagando Vou matar ele logo Se bem que esse cara tá muito espalhado, né Tá, pronto Agora vamos lá Nossa, a arma é forte Morre lona esse maluco Caralho Só os presuntos aqui, velho Porra Nossa, a arma é foda mesmo Moralzinho Caralho Caralho 1994 Caralho Caralho ampan Ah, caramba, errei. Nossa! Acharam que o ataque brutal já era o que a gente pegava os caras pelas costas, era basicamente isso, né, que era meio já brutal, mas, nossa, brutal mesmo, eu nem imaginava que era tão brutal, de fato. Você é louco, não? Olha aí com a Maria Baba. Maria Baba Ovo. Ah, vamos ter bem mais presunto aí pra dar fim agora. Oh, caralho. Aquele traidor de merda, acho que eu não sei, acho que eu não tenho observado aonde ele vai de noite, ele vai sair do Royals lá pelas 11, podem pegá-lo, pegá-lo lá, não importa como vai ser, só quero que fique bom pro seguro. Mary, eita, tem a Maria lá, pãs. Rapaz, tem uma coisa estranha aí, hein, mano? Algo não está cheirando bem, hein? Então, tem uma surpresinha, tipo, a primeira vez que um desses carinha aí, na verdade, tem que fazer um trabalho sujo pra eles, aí depois vai tentar ir na gente, logo, bonitinho assim. Ó. Vai, caralho, seleciona o bagulho, hein? Acabou o orto, eu acho. Vambora. Caraca, mano, matava o lixeiro, que manguei, cara, velho. Aqui, ó. Pera, volta. Você realmente tem um número no dom. Bom, por onde pô o cachorro Simons? Cachorro, dois paus, mete fundo Não, não quero? Soca tudo Tá meio cheia aqui né velho Eu quero desligar sua caixa, deixa eles Vem lá Eu quero desligar sua caixa, se você quiser Não, esse aqui tem cinco pontos do... do... Pra chamar as gangue lá Será que eu deixo pra depois? A gente já chama aqui, acho que eu já vou chamar aqui velho Vamos fazer uma carnista de piscina lá Opa Opa Os caras tão criando caos ali velho Ai mano, eu quero até encher o terceiro ali é outro esquema até Calma aqui mesmo velho Eita porra Claro velho, que perigo agora Nossa Parece que ele julgou Hatred lá Que é famoso pra caramba aí Recentemente por ser extremamente violento Aliás tem um vídeo no canal dele aí A execução tipo assim velho Só que era... Não era bandido que você fazia isso Era... Qualquer pessoa né meu Nossa, o cara corre até pro lixo pra salvar É hora de morrer, Prick Caralho velho Caralho Caralho velho 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 Você só pensou em chamar o reforço agora, cara? Sério? Tipo, você não ouviu os tiros? Eu vou pôr e morrer em um burro. Eu queria que existisse outra maneira. Porque aí, tipo, se eu pegar aqui, aí depois, na hora de passar o distrito, eu vou perder esse aqui ou a arma que eu estou usando agora. Então, foda. Eu não gostei desse esquema, velho. Então, vamos continuar aqui e depois a gente pega com o Victor lá, né? É, o Bork tem cara de que controla tráfico de armas e coisa com lixão, né, velho? O Victor não tem cara de trabalhar com isso, nem a Cassandra. Eu vou combinar bem com eles. A gente vai entender que o Lincoln teve um impacto significativo no mobo italiano nessa cidade. Ele fez o que o Bureu não poderia ou não fazer. Ele terminou eles. Hum... Qual que é a liberar aqui, se eu liberasse... Ah, isso aqui, né, mano? Quando a gente terminar aqui, vai liberar essa CGP aí. Você enviou uma nova camisa? Eu estou em Borkley. Oi, eu vou virar uma camisa aqui de direção. Caralho, perdi ele aqui dentro. Caralho, perdi ele aqui dentro. Caralho, perdi ele. Valeu. Ah, na frente, polícia Buzinada na cara da polícia ainda Tá, tô lá pra baixo E é pra lá que vamos então agora Nossa, estaciono muito, você é louco Jesus Christ I'ma show you in the goddamn face Now we're even Fucking asshole Time to call Enzo Alright Tile this Yeah Barclay Mills is gone All of it Who the fuck is this? Take a guess Got a lot of nerve calling me like this You know who the fuck I am? I know exactly who you are, Enzo You're my lieutenant Who's just lost control of his district Marcano will probably end up playing you next to Michael Greco You goddamn coward You want me dead? Be a man, do it yourself I don't want you dead, Enzo I want to make a deal A deal? Jesus Christ, son You need to get your fucking head examined You tell me who's behind the construction of Marcano's casino And I'll do what I can to keep that wop asshole from killing you And I'll do what I can to keep that wop asshole from killing you Why the fuck should I think you could protect me from Marcano? Look at what I did to you Meet me at the quarry Next time, don't let me catch you napping Kiss my ass Ué, dessa vez não vamos matar o véio Fale com Enzo Mano, rachei o bico ali quando ele acordou o Donovan com tudo Mas agora esse véio aí Será que o Acho que o bico não vai deixar ele saber o véio Acho que ele já tá quase morto mesmo Tá começando a caveira Vamos lá então galera Se encontrar com o véio Descobrir quem tá por trás da construção do cassino Depois matar o véio Imagina fazer isso na frente da polícia de verdade Pim, massa Nossa Tatoeira aqui, massa Quase chegando Coins of Ferrari Só que não Droga Potei o carro direito essa posta Ele pode ter preparado uma armadilha pra gente também né Aproveitar que eu tô aqui e pegar um kit médicozinho né Uh Uh Mano Não consigo ficar preso nos bagulho, né? Acho que era pela frente mesmo, né? É que nunca é, tá? Tá vendo? Segura aqui. Eu conheço você. Você é Lincoln Clay, certo? Você vive com Sammy Robinson? Você foi embora para o NAM? É isso aí. Se eu conheci isso, nós poderíamos ter salvado um monte de problemas. Segue a mim. Você provavelmente não sabe isso, mas... Sammy e eu voltamos muito atrás. Ele era um bom homem. Não conseguia ter o que aconteceu com ele. Não, nada de vocês fizeram. E essa coisa com o casino... É um grande f*** de você, de Sal, para todos os outros que trabalham com ele. Ele quer ir para o resto e f*** o resto de nós no processo. Eu acho que é muito tempo que eu f*** ele. Você conhece Remy Duvall? Claro, ele é o grande f*** de rádio. Sem ele, não há casinos. Ele cria o terra, trabalha uma empresa de construção, você quer dizer. Então, esses são todos os frontos? Sim, eles são f***. Ele criou um grande f*** de papel para proteger ele, para que tudo se desculpe. E Marcano não cria qualquer terra? Não, isso tudo se desculpe a Duvall. Ele não é um idiota. A longa que ele está no nome dele, Sal não pode tocar ele. Como eu encontrei ele? Ele vive em frisco, mas, do que eu ouço, e, uh, Olivia Marcano está mantendo os carros de baixo para ele, forçando ele para ficar baixo. O que o que Sal precisa é para o seu único parceiro legítimo para entrar em problemas. Nós devemos ir para o movimento. Parece que é um pouco tarde para isso. Deixe-me, velho. Olha os caras troporna aqui, velho. E quando bater dentro do controle. O balde veio de dentro do porta-malas, velho. Só pode ver. Boa, galera! Ota porra! Que que é isso? Nossa! Olha o que tá com o trator aqui dentro, né? Nossa, que susto, mano! O somzinho rolando disso também, né? Eu sei que o que tá indo. Eu queria andar de trator, velho. Eu queria andar de trator, velho. Eu vou andar de trator aqui, né? E quem tem o que é essa? E se eles me pmexam, nós vamos para a frente. Você não escribe para esses explosões, Eu já... Acabou a música Ah, mas por que que eu tô subindo, velho? Caraca, velho, isso aí foi foda agora, gostei. Ah, pra cá mesmo tem que ir. Eita, porra. Se tivesse acabado já, vai ter uma caralhada ainda, mano. Meu Deus. Caraca, tomei um tiro no queixo, né, mano? Volta esse sniper aí. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Vamos plantar umas bombinhas ali também, tá chegando mó galera ali. Tá vivo ainda. Ah, que marido Joga Uma explosão, ele me matou Por que, mano? Loucura, loucura, loucura Do caldeiro Tá, voltamos aqui Coveca, cadê? Ué, já foi plantado o bagulho aqui Tá, vai vir uns malucos ali, né? Ou não? Vai vir sim Uh! Tá mais escudido não, cara Tá louco Nossa, mano Mais dois tiros, velho Tá mó doar com bala pra gente, né? A arma Não adianta Aquele ali é chatão, né, velho Tem que acertar na jaca Que mal tem lugar pra pegar cover, cara Mão ruim Tá, mas é ali Tem um cara trouxa, né? Que tá querendo virar aqui O cara ficou meio tiro A arma ficou do outro lado Do menos A arma ficou do outro lado do meio Ai, ó Tamanho do trabuco aqui, velho Aqui você está pode ajudar agora não é o velho mano caralho susto mano não entendi nada aqui Opa, uma granadinha. Você está bem? Sim, por que não seria? Dizem que alguns desses homens trabalham para você. Não alguns deles. Todos eles. Isso é o que você faz. Os caras estão aqui. Caraca, o maluco agora há pouco trabalhava para ele. Já estão atrás para matar. Foda, né? God damn. Você está? Não. Olá. É isso aqui que a gente vai liberar, galera. Estou aqui e eu vou fazer uma contribuição financeira para vocês. Eles foram bloqueados. Tenho um pouco de que nós possamos pôr a porta. O que é sobre os trens no... O túnel? É a sua chamada. A gente pode escolher então pelo túnel. Demorou, velho. É só uma aventura em canto. É só uma vez que nós possamos atirar. É só uma vez que nós possamos atirar. É só uma vez que nós possamos atirar. o caralho onde que eu entrei aqui era para ir para a rua precisamos de ajuda, de direto o suspeito considerado armado e perigoso de volta de seu inbound eita rapaz vamos não se aproxima o suficiente para a gente dar uns pipocos nele nem ficar distado o suficiente para a gente distar opa eita ah, pera vamos atirar alguma coisa a gente vai atirar a gente vai atirar a gente vai atirar você não pode atirar o calor ah tá sem munição agora que eu vi ah não dá para descer do carro logo eu tenho que se pistar vai velho tira nele rapaz 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 caramba vou ter que depender do velho mano o carro não vai se pistar aquele velho eu não consigo descer do carro para matar até posso tacar granada ah não 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 Eu não posso descer do carro, não posso atirar nos caras, vai velho, faz alguma coisa, então mata os malucos. Ah, tá com o pneu furado. Ah, acho que agora é nossa chance. O jogo não roubar, né? Porque quando o pneu tá furado, vocês estão ligados que ficou um lixo, né? Nossa, que carro horroroso, mano. A gente podia passar pela água ali, né? Um, acho que ele não conseguiu passar ali, hein? O que foi, hein? O que é? O que é? Onde eu te deixo? Eu tenho essa garota, Henrietta. Ela está no hotel do Carousel, no Holom. Certo como uma garota. Eu deixei uma garota com ela. Deve ter tudo que eu precisava para entrar. Um teus e um bagulho. Você sabe que Sammy era orgulho de você, certo? Não só para o tempo de guerra, mas para a forma que você lutou pela vida antes que você veio para ele. Como você assistiu sobre ele. E como você ajudou com Perla quando ela estava morta. Ele te admirou. E não você nunca esquece. F***ing Sal não é meio que o cara Sammy era. Isso é bom, aqui. Desculpe-te. de que aconteceu ao Sam e Elise. Um apetite. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos manter aqui com o Burke, né, pra gente poder manter a nossa arminha e a blindagem nos pneus, porque se passar pra outro... A gente perde os bagulho, né? Isso tem que significar algo. Não sei, mas fica com o Burke mesmo, já. Não sei não, cara, o Victor, ele... como ele já é perito em levar vantagens, não sei não, se uma hora ou outra ele pode acabar lascando com a gente aí, mano. Um dos três eu acho que vai trair a gente. Sim, 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 é o que eu pensava. O que um prigão. Tem que ter certo. Eu tenho que ir. Obrigado por isso. Obrigado, Donovan. Obrigado. 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 Freesco Fields. Agora que Enzo Conte se mandou da cidade, você pode voltar a Freesco Fields para lidar com o capo do Sal, Olivia Marcano... Marcano, rapaz, se é a terceira capa ali, última, né? Tom, com Tom e Lowe estando indisponíveis por estarem mortos, ali é o último bastião da outrora grande império criminoso do Sal, e Marcano já era. É, rapaz. Tá tudo os Kahn ali, que vai enfrentar, mano? Caraca, será que os Kahn vão estar vestidos a caráter quando a gente meter umas balas neles? Ai, filha da puta, ainda não puxinou, vagabundo. Você tem que pegar, por favor! Por favor! Oh meu Deus, oh meu Deus! Sou mal, muito mal, pega aqui no meu... Valeu, galera, falou!